Eu abro a edição de hoje para falar de café. Essa semana eu mostrei que o grão é o carro-chefe das exportações do agronegócio mineiro. O produto tem ampliado cada vez mais mercados e conquistado novos consumidores. Um exemplo é a China, país que tem o chá como bebida mais popular, tem importado cada vez mais o café produzido aqui em Minas Gerais. Grãos que movimentam a economia. O café que é cultivado em Minas Gerais, maior produtor do Brasil, é enviado para vários países mundo afora. Um desses destinos é a China. Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, de 2019 a 2023, houve crescimento de 1.120% na receita e 780% no volume de exportações do grão para o país asiático. Em 2019, a receita foi de 20 milhões e 500 mil dólares, com um volume de 135 mil sacas de café. Já em 2023, as vendas atingiram 250 milhões de dólares e 1 milhão e 200 mil sacas. O crescimento do volume exportado veio acompanhado do aumento no preço da saca de café. Foram 40% de valorização nos últimos cinco anos, comprovando a boa aceitação do produto mineiro no mercado chinês. A lã é cafeicultor e tem uma fazenda em Três Pontas, no sul de Minas. Ele exporta desde 2017 e revela que uma das vantagens do café mineiro para se destacar no mercado internacional é o fato dos cafeicultores produzirem com sustentabilidade. As adequações nas condições de produção, a própria certificação, certifica minas, boas práticas, sustentabilidade, rastreadibilidade, isso tudo é fortemente demandado pelos mercados no exterior. e através da exportação a gente nota toda essa melhoria de processos, mas essa possibilidade também de encontrar mundo afora compradores, torrefadores que estão dispostos a conhecer mais a fundo o que a gente faz aqui no estado de Minas Gerais. O Alain citou um ponto importante, a certificação. E o programa Certifica Minas tem contribuído para agregar valor e competitividade no produto que é exportado para vários países. A Lívia é extensionista da Emater e lembra que para conquistar mercados é preciso que o café siga normas e legislações internacionais. Um dos requisitos mínimos para o café ser exportado, do ponto de vista da certificação, são os requisitos fitossanitários. Então você tem que ser um café seguro e também ele tem que ter identificação de origem desse café. Então são normas e legislações internacionais que esses cafés têm que ser seguidos para poder exportar. E o Certifica Minas busca justamente atender essas melhorias de produção do café. Ele é importante porque ele vai incentivar principalmente o agricultor familiar, o pequeno produtor que tenta se inserir no mercado. Então esse pequeno produtor vai se tornar mais competitivo e ele vai conseguir agregar valor em toda a cadeia do café, em todo o seu processo produtivo. E essa inserção no mercado com produtos certificados traz benefícios para toda a cadeia produtiva. Os princípios que o Norteio Certifica Minas são organização, limpeza, higiene, rastreadibilidade. Então ele faz que todo o sistema se organize em função dessa organização e dessa limpeza. Então ele vai gerar um produto com qualidade e um produto que seja seguro para os seus clientes, para quem vai consumir esse café. E todos esses cuidados que geram a certificação do produto conquistam os clientes. Na avaliação do governo, prova disso é o reconhecimento da qualidade do café produzido em Minas Gerais por um mercado do porte da China. Além disso, a comercialização do grão pode abrir mais relações comerciais. De acordo com o governo, a China sempre comprou o café de Minas Gerais. Mas houve crescimento a partir de 2018 e um salto após a pandemia. Em 2019, o país ocupava a 21ª posição como destino das exportações mineiras de café. Enquanto em 2023, subiu para a 8ª posição. Este ano, o ritmo das exportações para o país asiático também segue forte. Entre janeiro e setembro de 2024, as exportações contam com receita de 134 milhões de dólares, com envio de 627 mil sacas. O aumento do consumo de café pelo país asiático também tem um componente cultural. O gosto pelo café, entre uma população tradicionalmente apreciadora de chá, vem sendo introduzido no país pelos jovens, especialmente as mulheres. São pessoas que muitas vezes trazem o hábito de tomar café do exterior. Atualmente, estima-se que um quarto da população da China, ou seja, 330 milhões de pessoas, consome café, conforme dados do Ccafé. Prova desse interesse foi o acordo assinado pelo Brasil com uma rede de cafeterias chinesa, a principal importadora de café brasileiro no país asiático. Segundo o governo de Minas, a parceria prevê a compra de cerca de 120 mil toneladas de café brasileiro pela rede, que conta com mais de 16 mil lojas apenas na China. As cifras alcançam cerca de 500 milhões de dólares. A empresa também se comprometeu, por meio do documento, a promover e comercializar ativamente o café brasileiro para os clientes e parceiros. Uma boa notícia para os cafeicultores de Minas Gerais. Principalmente nesse segmento que a gente chama de cafés especiais com valor agregado, com qualidade, existe uma demanda e, mais recentemente, inclusive em vários países asiáticos, a China também tem despontado como um grande potencial destino desses cafés. Acho que o produtor precisa entender que a gente tem uma grande oportunidade, mundo afora, de pessoas que se interessam pelo que a gente faz, que são grandes amantes do produto, café, e praticamente em qualquer lugar do mundo, inclusive na China, que tem essa dimensão populacional e de ser um mercado em franco crescimento. Então, acho que isso traz muita oportunidade para os produtores. Claro, a gente precisa estar preparado e isso traz um impacto muito positivo também, porque à medida que você melhora sua capacidade técnica, digestão, agronômica e, claro, as ferramentas que o governo do Estado coloca à disposição são fundamentais para isso. Eu acho que isso eleva bastante o nível da produção e traz, com certeza, grandes benefícios para os produtores.